É um pente que tem que perder, né? Quando a neganha tá na roda... Ah, a senhora tá contente hoje, hein? Tá contente, né? Seu corpo bambaleia. É, tá feliz hoje. O que que aconteceu? Quem sabe, né? O que que aconteceu que a senhora tá assim, desse jeito? Quem sabe, não tem alguma coisa boa aí pra mim. Olha, vai dividir comigo? É, se Deus quiser. Vai? É coisa que eu não tenho usura. Ah, se for pra dividir comigo, eu vou querer. Pessoal, eu tô tentando fazer um vídeo com a minha mãe, né? Que eu tô sem oportunidade. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. Eu acho que já tá pedindo outro, mas eu não posso comprar outro. Mas vai fazendo como pode. Né, dona Anaí? Como pode. É como pode, é como pode. Porque senão o vídeo vai sair meio troncho hoje. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse vídeo? Não pode. Hum? Se não for como pode, é como pode. Olha lá. Vamos deixar assim. Eu quero contar uma coisa aí pra vocês, pessoal. Uma coisa que vem acontecendo aqui na internet. Muitas pessoas mandando mensagem pra Adriana. Adriana, você é a maior mentirosa do Brasil. E nas ruas? Adriana, aí ele tá indo colônia, não tem outra pessoa mentirosa. Só tem você. Ixi, nossa. Adriana, a sua boca tá parecendo uma boca de uma tarrafa furada. Essa deu pra mim, eu botava uma filha dessa, que mente muito pra fora de casa. Nossa senhora. Adriana, a gente aqui, na nossa casa, acha que você tem uma boca de peneira furada. Prazer, onde é que mora esses seis? Embora por aí espalhado. Então, pessoal, quero dizer pra vocês, eu vou contar a história aqui que aconteceu comigo um dia desse. Eu andando de carro aqui na estrada de Santa Cruz da Vitória. Eu tava andando de carro, via numa velocidade de 200 por hora, 200, 220. E aí, eu acho. Eu andando correndo, mãe? Não, não. Eu ando correndo. Piso mesmo, piso mesmo. E daí, quando chegou numa curva, eu quase bato num carro, eu parei, o homem também parou, deu uma resinha, perguntei, ô moço, você tá ficando doido? Ele olhou pra minha cara e falou assim, doida, tá ficando você, sua boca de tarrafa. Ixi, nossa, cintura. E desceu do carro, eu também desci, já tava nervosa, desci, botei minha bolsinha azul assim embaixo do carro, falei, qualquer coisa eu vou pegar a bolsinha azul. E desceu o outro homem do carro dele e a gente começou a conversar e começou a discutir. E eu gritando com ele. Ele falou assim, você sabe do que você tá falando? Eu falei assim, nem sei, nem quero saber. Você tá falando com o delegado Lupeta. Você é delegado? Você é delegada onde? Eu sou delegada, a gente tá junto falando. Você é delegado, sem quem que eu não briga, sem ninguém que eu briga comigo, não sou homem pra brigar. Ele falou, eu sou delegado aí de Itajú, de Colônia, delegado Lupeta. Eu falei, ó, você pode ser delegado de Itajú, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vou continuar falando que quem tá doido é você, que veio correndo. Também entrou numa curva desse jeito, você é barbeiro. Ô, gente, quando eu vi esse bifo, uma bordoada no pé do ouvido. Pá, foi bater e eu caí. Foi bem empregada. Aí ele falou assim, você me respeite, que eu sou uma autoridade, vixe. E eu vou lhe levar presa, vixe. Aí eu falei assim, não tem homem aqui pra isso não. Quando eu falei isso, ele deu outra bordoada no outro lado do ouvido. Pá, foi bater e eu caí. Coisa boa. Ele falou assim, se é pra ficar surda, vai ficar surda logo dos dois ouvidos. Vixe, ele ficou. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu abri a porta do meu carro. Peguei minha bolsinha azul. Quando eu peguei minha bolsinha azul, eu levei folhota aqui no pescoço. Pá, caí lá. Minha bolsa caiu, ele pegou minha bolsa. Quando ele abriu, que viu o que tinha dentro. Melhori. Aí ele falou assim pra mim, que bonito. Além de ser uma mentirosa, ainda anda armada nas estradas. Foi. Foi, pois essa arma aqui, o que é que eu vou fazer com ela? Pegou a minha arma, botou na frente do carro dele e passou com o carro por cima. Quebrou minha arma todinha mesmo. Me deu uma raiva, viu mãe? Me deu uma raiva, me deu uma raiva. Foi me subindo um suor assim. Um fogo e suor. Eu cheguei, peguei uma pedra. Peguei uma pedra e joguei. Bateu bem aqui no delegado. Foi bater e ele caiu. Cortou aqui, ó. Pegou 49 pontos. Eu dei uma pedrada na cabeça dele. Foi. Quando ele levantou. Que ele passou a mão. Que ele viu sangue. Ele veio de lá pra cá. Ó, gente. Mas ele me deu uma rasteira, gente. Que eu caí dentro das bochas de boi. Mas batia a boi. Pum! Foi bater e fiquei lá dentro das bochas de boi. Ele é bem pegado. Aí ele falou, levante sua mentirosa. Que agora eu vou botar você na cadeia. Isso tudo por causa de uma abrida lá na estrada. Eu falei, ó, delegado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você me leva morta. Agora presa. Você não vai me prender, não. Ele falou, é o que, negrinha? Você acredita, mãe? Vou ver se o delegado. Você é o que, negrinha? O delegado se entende. Foi lá no carro dele. Pegou umas cordas. Chamou o amigo dele. Me amarraram. Amarraram minha irmã. E me trouxe amarrada. Aí ele falou assim com o amigo dele. Ela vai aqui no meu carro. E você leva o carro dela pra porta da delegacia de Itatia. Quando chegou aí na porta da delegacia. Ele me tirou do carro. Eu amarrada. Toda amarrada. Aí eu falei assim. Manda te chamar a minha mãe aí. Ele falou assim. Quem é a sua mãe? Eu falei. Minha mãe é Nair. Nair de Antero. Que mora lá na praça. Você é filha de Dona Nair? Eu falei. Assim sou. Aí ele. Por Dona Nair. Eu tenho consideração. Agora com você. Que é uma mentirosa. Eu não tenho não. E eu ainda vou falar pra Dona Nair. Que eu lhe prendi. Porque você vinha correndo na estrada. Em alta velocidade. E armou uma briga. Porque sua mãe é uma mulher direita. Agora você não vale nada. Nossa senhora. O delegado falou isso tudo na minha cara. Aí eu falei assim. Então mande chamar a minha mãe. Porque ela que vai me tirar daqui. Ele falou assim. Olha. Vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe soltar. Você vai sair daqui. Certo? Mas você vai sair daqui. Porque você é filha de Dona Nair. Agora se eu lhe pegar na rua hoje. Eu vou dar 20 bolos. Nas cada mão sua. Com a palmatória que eu tenho aqui. Aí também eu não ia brigar. A gente já tava lá dentro da delegacia. Não queria ficar presa. Botei o rabinho dentro das pernas. E ó. Vim pra casa. Quando era no outro dia. Chegou o policial aí na porta. Adriana. Tudo bem. Tudo bem. Adriana o delegado. Mandou você ir lá em cima. Eu falei assim. Diga aquele descarado que eu não vou não. Vai fazer ela dentro de casa. Vai fazer ela dentro de casa. Foi. Falei. Dali um pouco o soldado foi. Eu vou enviou o delegado. Cadê a Adriana mentirosa? Eu falei. Tô aqui. Era pra você ir lá na delegacia. Que eu precisava falar com você. Eu falei. Não. É o diabo. Eu mandei dizer que eu não ia não. Já me retei logo. Piquei logo o pé ali na cadeira. Derrubei a cadeira. Pra ele ver que dentro da minha casa eu era valente. Ele. Ó. Você não tem uma de valentona não. Que eu lhe pego aí dentro da sua casa. Nem foi. E dessa vez eu vou lhe prender. Eu nem vou ter consideração a essa veinha. Vixi. Falou com a senhora. Chamou a senhora de veinha. É puta que vai ver. Eu falei. Você não chama a minha mãe velha não. Viu. Não chame não. Porque tá aqui dentro de casa. Ele. Não. Você tinha que ir lá assinar os papéis. Mas eu já trouxe os papéis. Você vai assinar esses papéis. Eu assinei as porcarias dos papéis dele. Ele queria que eu ficasse com a foto. Na hora que ele me deu. Rasguei e joguei no chão. Mixe. Ele falou. Você não vai pra cadeia agora. Porque você tá dentro da sua casa. Que se eu tivesse com a ordem. Eu ia me levar presa. E ir lá. Eu ia me dar 50 bolos. 25 de cada mão. Foi. Foi gente. Ele falou. Pera aí pessoal. Pera aí. Sai não. Ele falou. Eu tenho que coordenar o vídeo aqui. Viu gente. Porque tá sem memória. Mas tá tocando ali. Aí eu vim e tal. E eu fiquei dentro de casa. Descabeada. Né? Fiquei dentro de casa. Tudo isso porque eu fui correndo na estádio. Então pra você que anda. Em alta velocidade. Cuidado pra você não encontrar um delegado como esse. Um delegado bruto. Ignorante. Mas eu também joguei duro com ele. Não foi mãe? Foi. Joguei duro. E minha mãe também chegou ele. Porque ele chamou minha mãe de velhinha. Foi. Como foi que a senhora falou com ele mãe? Minha de velhinha era puta que foi ele. Olha. Tá vendo gente? Foi mesmo. Ela falou isso mesmo. Ele veio pra cada um de gostoso. Chamar a mãe de velhinha. E me chamar de nigrinha. Ainda me chamou de nigrinha. Foi. Olhou pra mim e falou. Olha essa nigrinha da cabeça de capuco. Misericórdia. Foi. Eu fiquei muito boa não viu mãe? Eu fiquei boa não viu? Mas é isso né? Olha. Nigrinha. Foi. Ele me chamou de nigrinha gente. Não é falso de educação. Um delegado. Chamar uma pessoa de nigrinha. Ainda chamar. Seu delegado. Sei que nem que eu não digo. Ainda chamar. A cabeça de capuco. Minha mãe pode chamar. Mas no povo da rua não né? Porque ele delegado que ele vai ir né? Vai vir. E outro. Ele falou assim. No dia que eu. Ele soubesse que eu falei mal dele. Que eu ia ter a cabeça de capuco não. Que eu ia ter a cabeça de sabugo de milho. Que ele ia rapar o meu cabelo todinho. Misericórdia. O delegado que é brava. Quando você vem pra casinha de polo. Onde você não procura briga não. Você não procura briga não. Porque o delegado aqui não é flor que você chega. Pessoal. Desejo a todos vocês. Uma ótima tarde. Uma tarde abençoada. Beijo grande e carinhoso. Continuem se inscrevendo no nosso canal. Reveja aí sua inscrição. Estão tirando minha inscrição. Todinho no YouTube. Estão diminuindo. Diminuindo. Diminuindo a inscrição. Daqui um pouco eu não tenho mais três vezes. Já tenho 299. Não sei porque eles fazem isso. Então se inscrevam no nosso canal. Faça isso. Tá bom? Eu mais abençoada aí. Vai bater aquele papo agora. Que a gente vai botar umas coisas aqui em dia. E vamos fazer uma chamada de vídeo agora pra Dupá. Porque Dupá falou uma coisa. E mãe agora não gostou. E agora a mãe vai chamar ela também. Dupá falou o quê? Fala um negócio aí. E eu vou ligar pra ela agora. Gente. Beijo grande e carinhoso. Fique com Deus. Fique na santa parte. Senhor Jesus. Vamos que vamos. Viu? Tchauzinho pessoal. Beijo, Dupá. Tchauzinho pessoal.